E aí galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje vou falar sobre uma distribuição Linux muito obscura, mas que é uma das histórias mais interessantes do Linux que eu conheço. Gobolinux. Gobolinux é uma distribuição brasileira, é desenvolvida pelo Lucas Vilar, e já já eu conto para vocês quem é esse cara e o que esse cara andou fazendo e por que a história dessa distro é interessante. Qual que é o diferencial do Gobolinux? Eu vou começar a tentar trazer agora, aqui no canal, menos distribuições com mudanças puramente cosméticas. Vou começar a trazer algumas distribuições com um pouco mais de... que se destacam no meio das outras distribuições. O Gobolinux é uma distribuição dessas, é uma distribuição criada em 2002, eu conheci essa distribuição junto com o Gentoo, olha só, curioso. Eu peguei o Gentoo e o Gobolinux para testar, eu gostei dos dois, na época eu achei interessante, mas eu, naquela época, cara, o Gentoo era a distribuição mais popular. Naquela época, se vocês terem uma ideia, o Gentoo era tipo o ArtLinux hoje, sabe, era a distribuição que o pessoal fazia camiseta, by the way, I use Gentoo, sabe, coisas assim. Então, naquela época, realmente, era difícil você escolher alguma distribuição que não fosse Gentoo, né, ela era a distribuição da moda. E o Gobolinux surgiu ali, eu até peguei uma ISO, dei uma olhada, eu achei que não valia tanto a pena insistir, e deixei de lado e nunca mais voltei. Mas ela tá aí até hoje, né, uma distribuição que, quando ela existia, ainda existia a conectiva Linux, tá, o Fedora não existia, tá, era Red Hat Linux, não tinha Fedora. O Ubuntu tava nem sonhando, né, tava todo mundo ali pendurado no Debian. Naquela época, eu acho que as distribuições mais populares eram Debian, Slackware, Red Hat e Mandrake. Conectiva aqui no Brasil, conectiva também. Pra vocês terem uma ideia de como essa distribuição é antiga. E eu fiquei muito surpreso em descobrir que ela ainda existe, né, muito surpreso mesmo. Porque, como eu falei, é uma distribuição muito obscura, tá, e ela se destaca por um único motivo que eu já vou mostrar pra vocês, tá. Então, esse daqui é um instalador, é uma ISO, é uma live, eu não entendi muito bem, vamos ver aqui, até se pediu pra escolher a língua. Por ser uma distribuição nacional, ela tem suporte à língua portuguesa, de forma até bem feitinha. Ó, esse tipo de instalador é coisa do Slackware. Ah, meu Deus, qual que é o meu teclado? Não, deve ser esse aqui. Ela tinha BNT2. Ok. Ih, tá tudo errado aqui, que droga. Urra, meu. Bom, se diria não existe, mas pelo menos as outras teclas estão no mesmo lugar. Vamos dar uma olhada. Boas-vindas, ambiente, live, Google Linux, naquela época não tinha live não, tá. Vou instalar um Google Linux funcionário, vou instalar nosso computador. Tá, eu não vou, não sei se eu vou instalar nosso computador, sinceramente. Então, tá, ele tá dizendo aqui que tem que usar o StartX. StartX. Vamos lá. Tchanam. É, interessante esse efeito, né. Eu não sei o que eles usaram pra fazer isso, não. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é um Awesome, o Window Manager, tá. Isso, olha esse tema, gente. Que coisa. Tem o... A RANDR, não. Tem o... Tem o... Tem o RANDR, pelo menos. Cara, eu odeio esses... Shells que ficam... Completando coisas. Putz, não tem o RANDR. Então, vocês vão me perdoar essa resolução aqui, essa resolução de bosta. Não. Ah, tem o XRANDR, então, XRANDR. Tá, então, eu acho que eu vou fazer aqui, então, a primeira instalação. Install Package. XRANDR. Desculpa, gente, eu tô... XORG APP. Beleza, esse é o instalador. Ah, tá difícil aqui, hein. Meu veado. Não, eu não sei. Tá. Temos H-TOP. É obrigatório ter H-TOP nessa distro. Por quê? Porque essa distribuição, ela foi feita por duas pessoas, basicamente, né. O brasileiro, o Lucas... Alguma coisa, que eu esqueci agora. E um... E um indiano, eu acho. Que é o mesmo cara que criou a H-TOP. Tá. Então, um dos criadores dessa distro é o cara que criou... O nosso querido e amado H-TOP. É... Então, se não tivesse a H-TOP aqui, seria... Seria, no mínimo, estranho. Por alguma razão que eu não entendi muito bem. Não temos internet? Será que não tá essa internet aqui? Ah, não tem internet. Tem o DHCP? Tem o DHCP. Então, vai lá, filho. Pega essa internet aí. Ora bolas. Essa é uma distribuição do tipo minimalista, né. Que vocês estão vendo. Ele não faz nem o DHCP na rede. Ele não te ajuda em nada, né. Você tem que... Ele não achou. Então, eu vou supor... Que... Ah, talvez seria esse updateRecipes. Ou é isso? Puta, eu não faço ideia. É... Eu não vou conseguir melhorar essa resolução porque ele não traz o X-Hand-R instalado e... O instalador... Será que tem que ser o X-Hand-Package-Shark? Será que é esse? É o X-Hand-App? O X-Hand-Package-Shark? É... Eu não faço a menor ideia. O X-Hand-Package-Shark, vamos ver. Ah tá, óbvio, né. Eu não consigo instalar um binário, mas ele vai instalar o X-Hand-Package-Shark. Jesus Cristo. Então, beleza. Voltando aqui. Vocês viram que esse vídeo tá bem desfocado, né. Que eu tô realmente explorando essa distribuição pela primeira vez. Em 20, em 18 anos. Primeira vez que eu me achava disso. Ela tinha essa pegada do Gentoo, que é uma distribuição que é onde você compila as coisas, tá. Então você compila, é... Ela tem a mesma pegada do Gentoo. Mas eu achava que ela tinha... Pacotes... Binários e pelo que eu tô vendo, eu não tenho não. Esse é um problema. Porque eu queria melhorar essa resolução, Mas eu não queria até compilar o X-Hand-Package numa máquina virtual. Mas enfim. Enquanto ele vai compilando, aí a gente vai conversando. Qual que é a grande... O grande diferencial do Globo Linux? O grande diferencial do Globo Linux? O grande diferencial do Globo Linux é esse aqui, ó. Você vem no diretório barra. Dá um ls-l. E olha o que tem. Você tem cinco diretórios. Data Mount Program System Users. Ué, mas cadê o etc? Cadê o barra user? Cadê o barra lib? Então. Pois é. O Globo Linux é a única distribuição que eu conheço, Onde eles mudaram a hierarquia de sistema de arquivos do padrão POSIX, imagino. Imagino que será do padrão POSIX. Eles mudaram radicalmente, fizeram alguma coisa muito parecida com o padrão do macOS X. Então, esse padrão tem que ser um pouco mais intuitivo. Por exemplo, dentro de programas, você vai encontrar os programas. Então, como podemos ver aqui, tem um X7, X7 root, cadê o... Tem um X-Therm, será? Aqui, o X-Therm. Vamos entrar no diretório do X-Therm. No diretório do X-Therm, eu vou tentar aumentar a fonte para ajudar vocês, e eu não vou aumentar a fonte. Que terminal que é esse, gente? Não dá nem para saber que terminal que é esse. Ah, hum... XRVT... Ah, aqui. Sabendo o que é o XRVT, eu sei que para alterar o tamanho das coisas? Ah, não sei de nada, na verdade. Enfim. Vocês podem ver que essa distribuição é bem roots, né? É, eu imagino que essas coisas não estão funcionando porque eu não tenho que instalar no HD, tá? Mas como vocês podem ver, é uma distribuição que gasta bem pouca memória, comparativamente, né? É uma distribuição da filosofia minimalista, ela vem com bem pouca coisa, basicamente ela vem com o que interessa. Navegador de internet, um player de música, o instalador, o Htop, e o Vim, e o Compton, para dar uns efeitos especiais aí. Ela só vem com o que importa. Todo o resto você instala na mão depois. Os pacotinhos do Gobo, eles são escritos em forma de recipes, né? Tem umas receitas, e existe uma comunidade aí, de uns 20 desenvolvedores, até onde eu sei, que desenvolvem e atualizam, e mantêm atualizadas essas receitas. Essas receitas são como os e-builds, tá? Então é basicamente uma receitinha para criar um binário. Mas como eu estava falando, o diferencial do sadistro é esse aqui, ó. Quando você entra no Programas Externo, você vê que, olha só, ele tem versões. Isso quer dizer que eu posso ter versões diferentes do mesmo software? Sim, você pode, tá? Ele separa cada um dos pacotes que você compila, ele tem sua, cada um dos programas que você compila, ele tem sua própria arquitetura. Era isso que eu queria fazer. Aqui. Vou centralizar. Desculpa, gente, eu não consigo aumentar essa fonte, e eu não consigo instalar... Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Ah, vamos de Externo, então. Com Externo, pelo menos eu consigo fazer as coisas. Porque eu não pensei nisso antes. Ah, Revealed. Bom, eu acho que eu quebrei o... Não, não quebrei, não. Ah, tá, então tá uns tolós. Nossa. É, ele não tá renderizando. Enfim, ele não tá renderizando a fonte. Tem uma opçãozinha aqui, ó. O DexTermic permitiria aumentar o tamanho da fonte, mas ele não vai deixar. Bom, não tem ninguém. Tem um ST, não tem nada desse gênero. Terminal decente, não tem, né? Infelizmente não tem. Então, desculpa gente, o tamanho da fonte não tem como melhorar isso, infelizmente. A não ser que eu instale no HD. Mas eu acho que não vou fazer isso hoje, não. Ah, então dentro de cada um dos pacotes, você tem a estrutura de diretórios do Linux, do Unix, né? Do Fusix. Independente. Então isso garante que você consegue instalar pacotes, bibliotecas sem conflito. Você consegue ter múltiplas versões das coisas. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no bin, eu vou ter os binários. Se eu entrar no doc, eu vou ter a documentação. Esse é um padrão muito parecido com o do Mac OS X também. Cada... Se você pegar lá o programa, né? Que é o .app. O programa .app, na verdade, é um diretório. Quando você entra dentro dele, você vê uma estrutura parecida com essa daí. Tem uma parte de binários, tem uma parte de bibliotecas. E os programas seguem essa filosofia. Então isso permite que você instale um programa só clicando e arrastando, né? Por isso que você pode só copiar o app de uma máquina para outra e vai funcionar tudo. Você não precisa se preocupar com as dependências, porque todas as dependências estão dentro daquele .app. Não é bem exatamente essa a ideia do Gobo Linux. Mas ele se aproxima bastante dessa ideia. Então, aí vocês me perguntam. Tá, beleza, mas como é que vai funcionar o meu binário? Vou ter que criar um software diferente para cada coisa? Não necessariamente. Quem tem aqui, ó. Dá um LDD no X-Term. E a gente pode ver que... Tá aqui, ó. Ele precisa, para funcionar, o LDD é um... Ele lista as dependências dinâmicas, né? Dos binários. Então, o binário do Linux, quando ele tem dependências, ele se conecta com as bibliotecas e ele procura essas bibliotecas em determinados lugares registrados lá no binário. Então, por exemplo, o X-Term, ele precisa do Libsall, Libsall, né? E ele tá aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Barra User Local Libsall. E ele tá, realmente, ele identificou. Tá aqui. Esse aqui é o endereço de memória onde tá essa biblioteca. Só que, a gente não tem barra User. Opa! Ela tá aqui, mas se a gente der um LS, ela não tá. Olha só que mágica, né? Ele nem completa. Então, o LS não mostra. O barra ETC também, ó. Ele não mostra, mas ele existe. Ele só tá escondido. Tá? Então, os binários, eles têm o registro das bibliotecas, eles apontam pro lugar correto. A única diferença é que o LS não mostra. Essa, inclusive, é a estratégia do macOSX, né? Desculpa, macOS, né? O macOSX morreu. Essa é a estrutura do macOS. O macOS, ele... Se você abrir um terminal e dá um LS, vai tá... Todos os arquivos vão tá mais ou menos lá. Só que quando você abre no Finder, né? Que é o navegador de arquivos visual lá, o gráfico, não tá. Não acontece, ele esconde. Só que no Mac é mais fácil, porque você tem quantos navegadores de arquivos? Você tem só o Finder, né? No Linux, você tem pelo menos dois navegadores de arquivos diferentes pra cada um dos desktop environments mais populares que a gente tem no mercado. Tem o Nautilus, o Nemo, o PCmanFM, o PCmanFMQT, o SpaceFM, o Dolphin, o Crusade... Quer dizer... Não dá pra você implementar isso em todos, né? Então, o que que o pessoal fez? Eles criaram um patch pro kernel, chamado Gobohide. Aqui, ó. Que você consegue manipular o Gobohide através desse comandinho aí. Então, tem um módulo no kernel. Deixa eu ver se esse módulo tá carregado aqui. Não, talvez ele esteja carregado direto, não como módulo, né? Acho que ele deve estar direto no kernel. Que é um patch pro kernel. Para saber mais específico, é um patch no driver do Virtual File System, né? O VFS. Que quando você faz a chamada de kernel, chamada readdir. Que não tá instalado aqui, provavelmente porque não temos... Ela tem um compilador, mas não tem a documentação. O readdir é uma chamada de sistema, né? Uma chamada de kernel que você faz. Onde ele retorna pra você o conteúdo do diretório. E aí, o cara botou um filtro. Que quando o diretório for o barra, ele não retorna o barra etc. E não retorna todos os diretórios de sistema lá. E aí, o Gobohide, ele é justamente uma aplicação pra você manipular essa extensão. Então, com ele você consegue esconder as coisas. Esconder os diretórios. Exibir os diretórios. Listar o que tá oculto. Então, você pode ver aqui no Gobohide, menos L. Tá vendo? Tudo isso aqui ele escondeu. Deixa eu só tirar uma dúvida. É, ele mostra no geral. Então, quer dizer, esses diretórios aqui são os diretórios que ele escondeu. Mas eles continuam acessíveis. Então, os programas conseguem acessar. Só que a chamada de sistema do kernel que lista esses diretórios. Possui um filtro e esse filtro não exibe esses diretórios. Uma solução elegante. A primeira versão, nas primeiras versões do Gobolinux, eles faziam isso diretamente no sistema de arquivos. Então, eles alteravam a chamada no ext2. Eu acho que era o ext2 na época. Aliás, inicialmente, eles fizeram no comando o ls. Então, na verdade, o ls era um alias. Aí, nesse alias, ele colocava lá uns filtros pra esconder esses resultados. Então, ele filtrava a saída do ls. E aí, quando você usava uma coisa gráfica ou mudava de shell, era um problema. Então, aí ele escalou. Ele subiu pro outro nível e fez direta alteração no file system. E aí, quando finalmente a API do VFS ficou estável, eles alteraram esse patch pro VFS. Então, isso funciona em qualquer sistema de arquivos do Linux. E, portanto, vai funcionar em qualquer file manager que você usar. É bem interessante, né? Então, já falei, é uma distribuição que é source-based, né? Então, você consegue compilar as coisas do zero. Eu não sei como fica, por exemplo, a questão do kernel, né? Porque você tem que lembrar, sempre que quando você compilar o kernel, você tem que ativar, você tem que aplicar o patch. Então, eu imagino que o kernel não seja tão simples assim de você mudar. Mas as outras aplicações tem todas lá disponíveis no install package. Eu não gosto muito dessa estrutura de camel case pras coisas, eu acho difícil de ler. E de digitar, muita coisa pra digitar, né? Em vez de você digitar um apt, você tem que shift e tal, tal, tal. Então, eu não gosto, não, dessa forma de usar. Mas, quando você usa um file manager, eu acho que talvez fique mais claro, ou começar disso pode ser interessante, né? Nunca fiz o teste também de copiar, criar o meu próprio diretório de aplicativo e copiar ele pra outra máquina pra ver se funciona. Diz a lenda que funciona. Mas eu não tenho certeza, nunca testei. Tá. Uma coisa que é interessante dessa distro é o Lucas, né? Que é o brasileiro que fundou essa distribuição. E que ele tem um M. Sabe o M? Aquele prêmio da música? Aquele prêmio da música. Ele desenvolveu um sistema de arquivos chamado TPFS. Que é um sistema de arquivos pra fita. E, por alguma razão, a indústria da música adotou essa tecnologia, porque isso facilitava pra eles lá o manuseio dos samples e tal, que eles usam pra fazer música. E ele ganhou um M, tá? Por isso que eu falei pra vocês, essas pessoas têm histórias. São histórias interessantes. É fundada por dois caras aí que a gente respeita, né? Que é o cara do Htop, que ele desenvolve não só o Htop, ele desenvolve várias outras coisas. Ele é um entusiasta do Lua, né? E o Lucas, que é o cara que ganhou o M, né? Atualmente ele tá trabalhando na IBM, aqui no Brasil mesmo, na divisão de pesquisa. Tá. É... Ele tem um instalador, o Google Linux, vamos ver se... O instalador é basicamente Installer. Nenhuma partição foi encontrada, tá? Então ele tá sugerindo que eu crie um disco pra ele. Tem a FDisk? FDisk barra qualquer coisa, nem sei. SDA? Pode ser. Então cria aí, colega, uma partição... Pá, pá, pá. Beleza. Escreve aí. Vamos ver se o Installer roda agora. Bonitinho esse alço, hein, cara? Porra. Pessoal, acho que não é a melhor escolha. Ele tem um instalador, tem cara de ser um Zenith isso aqui. Olha só, um monte de erro de UTF, gente. Ah, e você que quer ter no seu currículo, que você contribuiu com uma distribuição Linux, eu tenho a sensação que o Google Linux precisa de ajuda. Tá? Fica a dica. É, ele oferece como opção só o ST4, é isso mesmo? Não, não vou criar swap não. Vamos lá. E aqui, a lista de pacotes que ele vai instalar. Ele tem uma série de coisas, né? Google Net. É, eles tem algumas ferramentas próprias, tá vendo? O Google Ride, aquilo que eu falei, que é o programa para você gerenciar os arquivos escondidos. Tem o Google Net e o Google Live. O Google Live, ele não tem descrição. E como eu falei, né, eu admiro distribuições que criam suas próprias ferramentas. Falando em criar suas próprias ferramentas, o desenvolvedor do PureOS entrou em contato com a gente aí. Agradecer o review que eu fiz da distro. Acho que ele não entendeu, ele disse que não entendeu nada que eu falei. Então, provavelmente, ele não viu que eu xinguei muito a distribuição dele. Mas, pelo que eu entendi, tem novidades na distro. Tem umas ferramentas novas lá, que eles incluíram ferramentas próprias. Então, é bem provável que eu faça um terceiro vídeo do PureOS. Em pouquíssimo tempo, tá? Eu vou avaliar direitinho se vale a pena ou não fazer o vídeo. Mas, aqui são a base, né? Aqui são todos os softwares que você pode instalar no Gobo. Puxa vida, né? Mas, pô, esse guia... Nossa, ele usa... Espero que ele não use o Axifree 86, tá? Só espero. Qual é o kernel que ele usa? Aliás... Vamos ver... 5.6, tá? Tá de boa. A pegada do... Vocês podem ver que a pegada do Gobo Linux é bem parecida com o do Slackware, né? Se você prestar atenção, você vai ver que tem muita similaridade... Na simplicidade, né? Os caras tentam manter a coisa simples. O que é muito bom. Então, se eu fizer a instalação full, vai gastar 6.24 GB, né? E... 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 É isso. Tá. Então... Ah, vamos instalar pra ver, vai? Vamos dar uma aqui mesmo. Se for demorar muito, eu corto. Nome da máquina... O gobo... O gobo... A brbt... Tema de boot... Ah, tem ainda uns temas de boot, ó. Infelizmente, não tem um preview, né? Então, a gente não vai saber. Vou colocar um... Um Slack aqui. Aliás, eu tô precisando fazer um vídeo sobre o Slackware. Nunca fiz nenhum nesse canal. América, São Paulo. América, São Paulo. Senha. Tananá. Gentuber. Tananá. Tananá. Gentuber. Superuser. Beleza. Ah, tá. Ó, problema de usabilidade aí, ó. Beleza. Eita, começou dando erro aí. Tá, então, esse é o gobo Linux, né? Gobo Linux aí, distribuiçãozinha minimalista. Source Based. Até que me prove um contrário. É Nessource Based. Imagina que quando você compila um software, ele cria um pacote e guarda esse algum cache. Por isso que tem um install package lá. Mas eu não testei, então... Vamos ver se a instalação não demora muito. A gente faz a instalação, eu faço a instalação, eu já confiro e já falo pra vocês. Mas a proposta da distro é essa aí, ó. Mas a proposta da distro é essa aí, ó. É um awesome bonitinho, né? Com um bagulho de volume, bem legal. Acho que é um alcinho de volume aqui. Copiarei o código com certeza. Vamos usar esse trabalho. O papel de parede animado, vocês viram lá? Que ele tava todo animadinho. E por padrão ele vem com bem pouca coisa, porque afinal de contas é uma distribuição minimalista. Se ela é estável, eu não sei. Eu só sei que a proposta da distro é aquela que eu falei pra vocês. Que a proposta é você ter uma estrutura de diretórios, de programas, muito parecida com a do Mac. Em tese, facilitaria a instalação e gerenciamento de programas. Porque em tese, basta você remover o diretório com o programa, o programa soma do seu computador. E você não tem que se preocupar com dependências, essas coisas todas. Isso tudo, tô falando em tese, né? E aí, hein? Será que... E tá indo pra ordem alfabética, já estamos na letra M. Acho que vale a pena dar uma esperada. Se eu não me engano, teve uma outra distribuição que também tinha a mesma pegada do Gobo. A ideia da distro era ter um sistema de Marvel e diretório diferentes. Provavelmente ela não existe mais. Assim como eu fiquei surpreso que o Gobo Linux tá aí já tem 18 anos. Mas essa distribuição aí, eu sinceramente não me lembro dela. Porque se a gente for parar pra pensar, também, não é... Assim, meu Deus, tudo que eu preciso no Linux é uma árvore de diretórios parecida com a do Mac. Não é, não é. E eu lembro que tem um agravante também. Eu acho que quando eu testei o Gobo Linux, lá em 2002... Naquela época também era o auge do WindowMaker, né? Que é o gerenciador de janelas mais... Feito por um brasileiro, né? O gerenciador de janelas feito por um brasileiro mais popular da história. E que ele era pra ser o WindowManager do GnusTap, né? Então, se não me falha a minha memória, eu tentei instalar o Gobo Linux com o GnusTap na época. Porque o GnusTap, ele tem essa mesma pegada de mudar a estrutura de diretórios do Linux, né? Mas ele usa estratégias completamente diferentes. Não é uma estratégia da distra. Ó, aqui, ó. Segundo ele, instalou. Apesar de... Ter dado erro no Groove. Ai, meu Deus. Vamos lá. E a simplicidade é isso, gente. Simplicidade é... Você não tem checagem de erro, às vezes. Bom, vamos rebutar e ver o que acontece. Mas é... Oh, Jesus. Jesus Christ. Aliás, ele usa SystemD? Não. Ele usa OpenRC? Eu não sei o que ele usa. ProgramasInit. Não. SystemD? Eu imagino que seja no System. SystemD. Kernel. Tasks. Sinceramente, eu não sei... Quem é... O Init que ele usa. Não é o SystemD. Não é o SystemD. Vamos lá. Reboot. Talvez seja o SystemV mesmo. Ou... O OpenRC, ele não é tão popular, né? Ele bugou uma caixa de diálogo, exatamente onde eu preciso que não tenha uma caixa de diálogo. Então, vou fechar essa josta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, a distribuição é minimalista pra caramba, tem uma comunidade que deve ser muito boa, porque há 18 anos, uma distribuição obscura como essa tem que ser uma comunidade muito legal. E aqui estamos, é isso que ele entrega pra gente como login, minimalismo é isso, tá, gente? Beleza, vamos lá, Gatop, Gatop, acorda, Gatop, 81Mb, é, realmente ela é muito, mas muito, mas muito minimalista, absurdamente minimalista, cara, olha só, ele não tá rodando nada, cara, ele tá rodando só os demonzinhos básicos, né, pra botar o sistema, e o bluetooth aqui, que, não sei se eu habilitaria ele já no boot, mas, e o DHCP, olha que curioso, no LiveCD não tinha na HCP, agora, quando você instala, ele já providencia. instala, deixa eu fazer um, tem o sudo? instala, tá, o package, é, conforme aqui não tem... como é que é? é realmente não tem mesmo não eu não sei nem como é que faz para achar as coisas aqui está o packaging aí tem as opçãozinha aqui então realmente você tem que instalar você tem que ter o binário pronto já ele não baixa da rede não tá isso mistério resolvido então eu não tenho o gimp se eu der um install-package-gimp aliás desculpa compile não é compile? acho que é só compile mesmo e aí aproveitando essa nova política de não dar menos destaque para distribuições que não tem tanto tanto diferencial eu acho que agora eu consigo desobstruir a minha fila de de reviews eu não vou perder meu tempo com isso aqui não tá então o que você tem que saber do gobolinux ele não vem com python ah não ele vem com python sim python 3.8 então ele vem com python eu precisava de uma forma de list para listar os programas mas enfim talvez eu faça um segundo vídeo do gobol para mostrar como é que ele é usado ahn mas é isso é uma distribuição moderna minimalista para quem gosta aí tem o nelfat não não tem o nelfat então é uma distribuição minimalista que deve ter uma comunidade extremamente fantástica é uma distribuição leve imagino que seja rápida pelo que eu pude ver ela tem drivers mas eles não vem instalados por padrão então tem que correr atrás e é isso eu acho que o gobolinux aí é uma distribuição para de repente aí gastar um tempinho eu acho que me parece até aqui até onde eu vi é uma distribuição melhor que o slackware em termos de automação imagino é mas é isso para quem quer manter ali a sanidade quer ter controle sobre a máquina acho que o gobol pode ser uma boa uma boa ideia tá então é isso galera gostou do vídeo dá um like não gostou dá um dislike dúvidas sugestões deixa aí nos comentários até o próximo vídeo falou